Longas filas, muita reclamação, gente que passou a madrugada à espera de senha. Tudo isso para fazer o recadastramento do cartão do SUS em Aparecida de Goiânia. Para ser atendido, só se tiver senha. Mas é preciso chegar cedo ou até dormir na porta da sede do cartão SUS em Aparecida de Goiânia. Eu cheguei 3 horas da manhã, a fila já estava grande. Hoje é a terceira vez e ontem eu saí desesperada. Meu número é 63. Por dia são distribuídas 200 senhas, sendo 50 preferenciais. Quem consegue, fica aqui à espera de atendimento. Os outros voltam para casa sem ser atendido. Vou ter que vir para cá meia-noite, né? Para ver se eu consigo amanhã. Deixei de consultar e dar as vacinas para ela, né? Porque ela precisa do cartão do SUS para isso. Depois de passar a noite na fila, Delisa conseguiu fazer o recadastramento. Quatro vezes. É necessária a atualização do cadastro da base de dados do cartão SUS de Aparecida de Goiânia. Mas não é urgente. É de acordo com a necessidade. Os pacientes vão à nossa unidade de saúde, eles são orientados a atualizar o cartão SUS. O cartão SUS, é bom lembrar, que é para procedimentos ambulatoriais. Emergência e urgência, o paciente vai ser atendido. Não foi o que aconteceu com o Pedro. Sem o cartão, ele não foi atendido no posto de saúde. E é difícil, não é fácil não. Não é fácil ser atendido.